E a Câmara de Comércio do Berlavento também olha para o início dos voos da Best Fly como uma boa solução para o problema das ligações aéreas entre as ilhas, porque, como defendeu Jorge Pimenta Lima, afasta o cenário da ruptura e agravamento da crise da pandemia do coronavírus. A Câmara de Comércio do Berlavento assinala a entrada da Best Fly no transporte aéreo doméstico com uma medida acertada que afastou o cenário de ruptura nas ligações aéreas interilhas. É importante, em épocas de crise, criar cenários. Isto é o que, de facto, estamos a fazer e é um ponto positivo. Cenários que minimizem efeitos negativos daqui a três meses, ou daqui a seis meses, ou daqui a um ano. Portanto, tendo cenários, este é um cenário, é um cenário ótimo, que já possibilita hoje, por exemplo, não haver rupturas de voos. Hoje, a nova companhia já fez voos de praia para mindeiro, mindeiro para a praia. Portanto, ou seja, não houve rupturas. Isto foi uma medida muito assertiva em tempo oportuno, também para evitar rupturas do mercado. Agora, os seis meses também servem para isto. Servem para uma análise muito criteriosa, os estudos que são necessários, as vicissitudes do próprio mercado. Jorge Pimenta Maurício aponta a importância para o país da assinatura de um contrato de concessão de serviço público de transporte aéreo interilhas, porque permite dar cobertura a rotas menos rentáveis. O direito à concorrência visa proteger o mercado em si mesmo, isto para nós é muito bom. Para nós é muito bom por uma razão muito simples. Permite-nos, a partir de agora, suprimir o abuso de poder dominante em Cabo Verde, na área dos transportes aéreos. Isto só traz mais benefícios, traz mais competitividade, a concorrência, o direito à própria escolha dos consumidores, dos viajantes, eventualmente melhores preços e melhores condições. O presidente da Câmara de Comércio afirma que a gremiação está aberta ao diálogo com o Executivo na procura de soluções para o setor de transportes aéreos, para além dos seis meses de concessão emergencial. Obrigado.